Muito bem, vamos começando a nossa segunda-feira aí, então também começando a estação mais fria, o inverno começa hoje, mas a meteorologia fala que não teremos um inverno muito rigoroso. Então as temperaturas vão se manter em torno de 16 a 26 graus durante toda esta semana, não tem previsão para chuvas e com certeza a gente tem que estar de olho agora, agora é no Covid-19, então as cidades estão mudando aí as suas nomenclaturas com relação ao alerta que se dá aí à situação de contaminação do Covid-19 e muito ligado com certeza à situação hospitalar, quantos leitos nós temos aí disponíveis para o atendimento e aí é que entra na zona vermelha, a zona amarela e é por aí que a coisa acontece. Bom, além do Covid-19 que já desponta 500 mil mortes segundo os relatórios, segundo os boletins que são emitidos todos os dias aí, também a caçada a Lázaro, o homem que está sendo acusado de vários assassinatos e tem um comportamento bem diferente aí, inclusive conhecedor das situações selvagens de mato, enfrentamento dentro do mato, é o mateiro como se diz por aí, conhece todas as técnicas de sobrevivência no mato, então está na região do Goiás, fez crimes na Bahia, Distrito Federal e também no Goiás onde está agora, procurado por mais de 500 pessoas, jornalistas, policiais e muitos especialistas em buscas de pessoas, caçadores estão em busca de Lázaro e aí é repercussão em toda a mídia, colocando mais medo ainda na população, então a coisa passa de um alerta até para poder tornar-se um sensacionalismo aí do circo de horror, que já é traçado aí pelo Covid-19 e agora acrescentado à violência que parte das pessoas mesmo. Bom, CPI, outro circo que nós assistimos aí constantemente e na sexta-feira o senador Renan Calheiros resolveu a sair mais cedo e não quis fazer perguntas aos médicos que estariam lá à disposição, mas na saída falou que tem uma lista já de 14 pessoas que serão investigadas. Bom, também o senador Omar Aziz, que está com dois processos da doutora Nizi Yamaguchi, que ao sair do seu depoimento já disparou dois processos em cima com relação às falas que ele teve durante a sua arguição no CPI do Covid-19 e ela considerou que essas perguntas, a forma com que isso foi feita, denegriram a sua imagem mediante a população, mediante a situação transmitida de terça a quinta-feira na CPI do Covid. São 60 dias, então nós não estamos muito longe de terminar não, mas aí que o circo começa a apertar, como nós estamos vendo. E outra forma também que eu vejo é a busca por Pazuello. O Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, general, está sendo mais uma vez convocado a sentar no banco da CPI do Covid-19 e aí eles estão buscando lá todas as incoerências. Os assessores do senador Renan Calheiros estão anotando a toda sessão, emitindo relatórios e até agora 34 pontos de incoerências foram ressaltados entre esses depoimentos e eles querem averiguar e chamam aí o general Pazuello, que hoje anda muito perto do presidente da República, Jair Bolsonaro, e que já declarou que gostaria de ter no próximo pleito o general Pazuello como deputado federal ou como senador. E aí já viu, né, a oposição começa a fazer pressão para que possa desmontar aí a imagem do general Pazuello. Bom, CPI do Covid-19, uma surpresa casa-dia. Vou ficando por aqui, um bye-bye para você. Pazuello Pazuello Pazuello